Minas Gerais, arqueólogos decifram como os nossos antepassados enterravam os mortos. E a seguir, uma volta ao Brasil de 8 mil anos atrás. Como os nossos antepassados enterravam os mortos. Descobertas arqueológicas na região metropolitana de Belo Horizonte revelaram rituais que os primeiros habitantes das Américas seguiam para enterrar os mortos. Uma caminhada por uma trilha curta e os antropólogos e arqueólogos chegam à gruta. O trabalho é minucioso e de muita paciência. A cada pincelada, uma descoberta. A gente acabou de encontrar aqui algumas costelas humanas. Há pelo menos 11 anos, os pesquisadores trabalham nessa região, considerada um dos principais sítios arqueológicos do mundo. Sônia veio de Portugal para acompanhar. É a minha primeira vez aqui no Brasil, trabalhando com arqueologia. Está a ser uma estreia muito compensadora. Os cientistas acreditam que os habitantes daqui usavam esse local como um cemitério. Os arqueólogos encontraram só nesta área restos mortais de sete indivíduos com mais de 8 mil anos. Eles foram enterrados de maneiras diferentes e um deles chamou a atenção. O esqueleto estava todinho aqui, mas completamente desorganizado. É uma ossada de 8 mil anos. Estava cortada. Havia indícios de um ritual e o enterro foi feito numa cova. Segundo os pesquisadores, o comum era colocar o corpo inteiro ou em partes separadas e cobrir com pedras. Há registros de ossadas com essas características de 10 e 9 mil anos. Ao contrário do que se acreditava para a região de Lagoa Santa, que era uma ideia de que os rituais funerários aqui eram muito simples, sem grandes histórias para contar, o que a gente percebeu é que os sepultamentos da Lapa do Santo contam uma história completamente diferente. Isso mostra para a gente um formalismo, uma série de regras que estavam sendo seguidas por esses grupos na hora de lidar com a morte.